Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui descobrir se vocês realmente me conhecem, se vocês realmente sabem quem eu sou, supõem coisas de mim verdadeiras. Tá rolando aqui no YouTube essa tag de vocês mandando suposições e a gente respondendo se as coisas são realmente verdadeiras e eu achei isso super legal, porque às vezes, por mais que a gente tente passar a vida real aqui nas redes sociais, não é a nossa vida real, é o recorte da nossa vida. Então é legal saber o que vocês pensam da gente através desse recorte que a gente faz aqui pra colocar nas redes sociais, sabe? Eu estou super animada, vocês mandaram várias mensagens e eu vou abrir aqui meu Instagram. Eu coloquei aqueles stickers assim, perguntando as coisas que vocês suponhavam. Suponhavam eu acho que não existe, mas perguntando as coisas que vocês achavam sobre mim e eu vou aqui responder todas elas. Se você já gostou desse vídeo, se você gosta de tag aqui no canal, deixa o seu like pra mim que é super importante. Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades e ficar por dentro de tudo que tem por aqui. E bora começar! A Neia C. Medeiros mandou Suponho que você sofreu bullying na escola por ter esse jeitinho meigo. Não sei se, assim, uma primeira parte da pergunta, da suposição, ela acertou. Que seria, suponho que você já sofreu bullying na escola. Mas acho que não por ter esse jeito meigo, que eu acho que vocês me acham muito fofa. Mas eu sou a Ariana, gente. E assim, eu sou talvez fofa, mas eu não sou 100% fofa, sabe? Na escola também não era. Eu era bem bruta, aliás. Eu sou muito bruta. Então, assim, eu não sofri bullying por ter um jeito meigo. Eu sofri bullying por outras questões bem mais sérias, do tipo, eu era muito gordinha. E sofri bullying na escola. A Iqiana.sepereira mandou falando assim, Milena, eu acho que você responde todas as pessoas no Whats. Manda beijo, sua linda. Beijo, Iqiana. Você sempre tá por aqui também. Eu sempre vejo os rostinhos de vocês. Eu sei quem me manda mensagem. Gente, é verdade. Eu sempre respondo assim. É verdade? Mais ou menos verdade. O que que acontece? Se eu ver que a pessoa mandou mensagem, eu na hora vou lá e respondo. De verdade. Principalmente amigo e tal. Quando é alguma pessoa que eu não quero responder, tudo bem ficar lá. Sei lá. Às vezes eu tô aqui gravando vídeo e vejo que determinada pessoa mandou mensagem e fala, Ah, daqui a pouco eu respondo. Aí, daqui a pouco eu esqueço que eu sou uma pessoa um pouco esquecida. Mas, de modo geral, a minha caixa de Whatsapp é sempre, tipo, com pouquíssimas mensagens não lidas. Eu sempre leio tudo. A única coisa que eu não respondo são grupos no Whatsapp. Assim, bem raro. Só se for alguma coisa que eu tô muito envolvida. Projetos, reuniões e tal. Aí eu respondo. Mas eu odeio falar em grupo do Whatsapp. Não sei porquê. A Niki Ribeiro P. falou que acha que eu sou espontânea. Então, eu tenho esse pequeno problema do meu signo que é Aires. Eu acho que todas as pessoas de fogo, de signo de fogo, só um pouco assim. É que, às vezes, a gente é espontânea até demais. E aí, às vezes, eu falo algumas coisas que eu falo assim, não deveria ter falado isso. Eu podia ter esperado um pouquinho, deixado o cérebro processar se aquela informação era realmente importante pra pessoa. E, na verdade, já foi, sabe? A Suelen Malioco falou que não gosta de sair de casa com cara totalmente limpa. Você sente incompleta. Depende muito do dia. Tem dia que eu não quero sair sem maquiagem. Que eu quero, sei lá, passar um corretivo, passar um blushzinho, um lip tint assim na boca e sair. Sei lá, se eu passei uma semana toda fazendo vídeo, produzindo conteúdo e tal. Chega um determinado dia que eu tô, tipo, ai, não aguento mais usar maquiagem. Então, eu saio sem maquiagem. E tudo bem também. É lógico que eu amo me maquiar. E a parte de me maquiar não é nem aparecer pras outras pessoas sem maquiagem. É que eu gosto, realmente, do momento, de me maquiar e tal. Mas eu saio, assim, sem maquiagem. Inclusive, se você me olhar na rua e no mercado, eu vou estar sem maquiagem, com o cabelo preso. Toda... Toda gente como a gente. Gente, mandaram aqui a Gi Ramon Sante. A Gi Ramona Sante. Mandou assim, tem cara de metida. E nunca me falam isso. Eu achava que eu tinha cara de metida. Mas todas as vezes que eu pergunto pros meus amigos, depois que eu conheço eles, são meus amigos. Pergunto, tipo, ai, você achava que eu era metida quando você me conhecia? E as pessoas falam, nunca achei que você fosse metida. E tal. Aliás, eu acho que eu sou bem simpática. Eu sou simpática, às vezes, em situações que eu não quero ser simpática. E eu sou simpática. Tipo, sei lá, eu não quero trabalhar com determinada pessoa. Mas eu sou super simpática com a pessoa. Mesmo não querendo fazer nada com ela, sabe? Não querendo trabalhar. Enfim. É... Eu acho que eu sou simpática. Minha mãe fala que eu sou simpática. Então, mãe, eu sou simpática, né? A Gabi Rossic... Gente, se eu estiver falando o nome de vocês errado, me perdoa. Mas ela mandou... Supõe que você seja super perfeccionista. Então, eu... Não que eu queira tudo perfeito. Mas eu quero. Sabe? Não que eu consiga fazer tudo perfeito. Mas eu sou muito chata com várias coisas. Com vários detalhezinhos. Eu sou muito observadora. Então, eu acho que isso me faz um pouquinho perfeccionista. Porque enquanto eu olho e não tá tudo, tipo... Ou alinhado. Não necessariamente alinhado. Tipo, ah, tem que tá tudo assim. Mas sei lá. Se eu tô fazendo um projeto, tá tudo assim. Eu tenho que olhar coisa por coisa pra saber se aquelas linhas estão exatamente naquelas linhas, sabe? E, por exemplo, eu não libero vídeo pra vocês que eu vejo que tá um errinho. Mesmo tendo que liberar naquele dia e tal. Então, assim, eu acho que eu sou perfeccionista. Acho que você acertou. A Yasmin Gemenezes também tá sempre por aqui. Beijo, Yasmin. E ela mandou... Muito delicada e carinhosa. E aí, eu já meio que respondi essa pergunta antes. Dessa suposição antes. Eu sou muito carinhosa, gente. Tipo, muito, muito, muito. Só que eu não tenho nada de delicada. Eu não tenho nada de delicada. Eu sou super desastrada. Sou super, tipo, gritando. Eu tô em restaurante às vezes. E aí, meus pais e meu namorado ficam assim. Milena, fala baixo. Você tá gritando muito. Dá pra ouvir o restaurante inteiro. E, enfim. Mas de delicada eu não tenho nada. Eu derrubo tudo que aparece na minha frente. Eu falo super alto. Eu rio muito estranho. E esse rosadinho aqui é fofo. Mas quando eu tô rindo muito, de verdade. É muito alto, muito estranho. A Letícia Ribey... Ribey, underline. Falou, não gosta, não lava a louça. Gente, eu sou o que eu faço na minha casa. Lava a louça. Eu sou a lavadeira oficial dessa casa. Não, sério. Eu odeio fazer todos os serviços, assim, domésticos. Tipo, se precisar, eu faço. Eu limpo meu quarto. Eu passo pó. Passo uns panos aqui. Tudo mais. Mas lavar a louça é a única coisa que eu realmente não me incomodo de fazer, sabe? Eu sempre lavo a louça em comemoração. Enfim, eu lavo a louça todos os dias. Eu lavo a louça do café, do almoço, da janta. Todos os dias e todas as horas eu lavo a louça porque é uma forma de eu contribuir com a casa. Que é uma coisa que eu realmente não ligo de fazer. Eu faço de boa. A Rafaela H. Mandou que eu sou muito calma. Eu sou calma, mas eu sou muito agitada. Eu sou muito ansiosa também. E eu dou uns surtos de estresse. Eu tento manter a calma o máximo possível. Mas quando, do nada, alguma coisa dentro de mim explode, explode. E eu fico com raiva naquela hora. E depois, tipo, ok, sabe? Mas eu sou muito calma. Todo mundo vira pra mim e fala que eu sou a Ariana mais calma. Que todo mundo conhece. Eu juro. Mas, assim, calma. Não sou. Eu sou calma. A Viviane.an colocou que você é comunicativa e faz amizade facilmente. Então, eu sou muito mais comunicativa hoje em dia. Mas fazer amizade facilmente, não. Eu sou muito tímida e eu sou muito fechada também algumas vezes, sabe? Pra determinadas coisas, pra me aproximar, pra confiar na pessoa de contar coisas da minha vida e tal. Eu sou um pouquinho mais reservada nesse sentido. Então, assim, fazer amizade, amizade, assim, não é tão fácil. E eu sou muito tímida. Mas eu acho que isso tá melhorando, sabe? Com o tempo, com a faculdade, com o canal, que eu faço comunicação, né? Então, eu acho que isso tá dando uma melhorada. Mas eu sou bem tímida e isso dificulta um pouco na hora de fazer amizade. A Marina Cis mandou. Uma pessoa super zen e não curte balada e festas. Essa impressão que você sente de mim é real. Assim, não é que eu não curta balada e festa. Mas, assim, se você for parar pra pensar que você vai numa festa, o ingresso, sem nada, é 70 reais. Aí você vai na festa, tem que pagar um Uber pra ir ou qualquer coisa pra ir. E aí, não tem comida, não tem lugar pra sentar, eu faço o que eu fico em casa. Ou vou sair pra comer, que tem lugar pra comer, tem lugar pra sentar. E 11 horas, meia-noite, eu tô na minha casa assistindo Netflix. Então, eu sou meio que de fase, sabe? Tem vezes que eu tô super animada e eu gosto. Mas, assim, amar ir pra balada, não amo. Eu acho que eu nasci com uma alma, assim, meio que de 60 anos, sabe? Por aí. Alô, Renan mandou que você é uma menininha bem fresca. Gente, eu não tenho nada de fresca, assim. Depende, tudo bem. Não vou falar nada de fresca. Pode ser, assim, que eu sou fresca no sentido de, tipo, qualidade de comida, sabe? Eu não ligo pra quantidade de comida. Eu ligo pra qualidade daquilo dali que eu tô comendo. Escolho bem os lugares que eu vou comer. Isso, eu sou fresca. Agora, o resto... Eu acho que vocês têm uma opinião completamente diferente do que eu sou. Eu sou uma pessoa que não tem nada de, tipo, Ai, não vou fazer isso. Porque, tipo, ah, não, precisa fazer? Tá bom, vou fazer. Eu não acho que eu sou fresca. Pode ser que as pessoas, algumas pessoas, tenham alguma certa impressão sobre mim. Mas, não sei. Não sei. Amigos que estejam assistindo esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque eu realmente não sei, mas eu acho que não. A Bia Luquece, que também sempre tá aqui, mandou assim, que você sempre tá correndo. Sou assim também, sempre atrasada. Gente, então, eu sempre tô correndo porque eu sou muito pontual. E eu sou muito irritada com horários. Tem uma coisa que me irrita é gente que não tem horário. E gente que não chega no horário que marcou comigo. Sério, isso me irrita muito. Se a pessoa falou assim, Meio dia eu vou te ligar pra gente fazer uma reunião. Meio dia eu estou sentada esperando a pessoa me ligar. Na verdade, assim, 11h50 eu já tô esperando a pessoa me ligar. Eu sou adiantada. Então, por isso que eu sou sempre atrasada. Porque eu não quero me atrasar, entendeu? E, sei lá, eu sou muito chata com horário. Sempre tem DR no meu relacionamento por causa disso. Felipe bem sabe. Porque ele é uma pessoa que se atrasa sempre. Eu tô amando ali as exposições que vocês estão mandando. E eu quero responder todas, mas não vai dar. Ah, senão esse negócio aqui vai ficar gigante. Vocês não vão me aguentar. A Mila Underline Lima 22 mandou. Você e sua mana são muito amigas. Nós somos muito amigas, de verdade. E ela é minha melhor amiga. Tipo, companheira de verdade. De fazer projetos juntos. De fazer planos juntos. De fazer sonhos. Coisas que a gente quer alcançar juntas. E de se falar 24 horas por dia no WhatsApp. Mas a gente é irmã, né? Irmã briga. Briga bem. Não parece, mas a nossa diferença de idade é bem grande. A gente brigava muito quando a gente era criança. Porque são 6 anos de diferença. Então é bastante coisa. Mas hoje em dia as coisas meio que são muito parecidas, sabe? Eu sou adulta, ela é adulta. Então a gente não briga mais por coisas de irmão de criança. Mas a gente briga. Tipo, ai, quem pegou meu açúcar? Olha o nível de briga que a gente tem. Michele, você me conhece. Michele mandou. Você é muito ansiosa e sofre por antecipação. Eu sofro muito por antecipação. É uma coisa que eu quero mudar em mim. É uma coisa que é tipo meta. Realmente, não só. Pro meu bem-estar. Pra vida, né? Pra viver melhor. Sei lá, quando alguma mensagem vem no WhatsApp. Às vezes eu não quero ler. Porque eu tô com medo de ver, sabe? Eu sofro muito por antecipação. Ou por achar que determinada coisa que eu vou fazer não vai conseguir. Sei lá, tenho que postar um vídeo pra vocês. Eu fico sofrendo por antecipação. Achando que eu não vou conseguir colocar o vídeo. Eu não vou conseguir editar o vídeo. Ou o vídeo que eu fiz não tá bom. E é uma coisa que eu quero melhorar em mim de verdade. Mas eu sou muito ansiosa. Muito, muito, muito de verdade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei responder e falar um pouco mais de quem eu sou aqui pra vocês. Muitas pessoas acertaram coisas que eu sou. Algumas pessoas têm uma impressão um pouco diferente de mim. Eu espero que eu tenha mudado nesse vídeo. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Pra sempre acompanhar todas as novidades. E deixa o seu like aqui pra mim também que é super importante. Quem sabe eu posso voltar aqui e fazer mais um desse vídeo. Eu vou amar de verdade. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.